Oito décadas e muita história para contar de uma instituição que tem mais idade que o município, onde está sua sede. Vamos relembrar um pouco da história do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira de Pato Branco, no dia do seu aniversário de 80 anos, 3 de abril. O município tem 70 anos, mas o Colégio Agostinho Pereira hoje faz 80 anos mais antigo do que o município. Nós temos muita gente, nós temos muitos empresários, advogado, dentista, médico, muitos políticos, inclusive, passaram por aqui. As famílias tradicionais de Pato Branco passaram por aqui. Inclusive, nós, na época do começo do Agostinho Pereira, outros municípios mandavam seus alunos para cá para estudar, porque era o único colégio que tinha na região. O diretor lembra, a primeira sede foi na Praça Central. Num baracão de madeira, onde hoje é a Igreja Matriz Apóstola. E depois dessa pedra fundamental lançada aqui, foi construída o colégio aqui, desde então, leciona aqui? Sim. Em 1941, iniciou lá onde é a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. E depois, em 1943, houve a inauguração. Em 1952, que foi transferido, foi feita uma permuta, foi transferido aqui para esse local. Isso foi feita a inauguração em 1960. Quando estava quase pronto, em 1960, deu um vendaval, antes de 1960, e se concluiu-se em 1960 daí. Wilson Dallacosta estudou no Colégio Agostinho Pereira, onde trabalha há 10 anos. Eu lembro quando eu estudei aqui, em 1980, e era bem diferente o colégio. E a estrutura hoje, ela é uma estrutura que atende as necessidades atuais que nós precisamos. E hoje, concursado, já trabalhando aqui há 10 anos nesse colégio, atuo na biblioteca. O professor de Filosofia, Leandro Dourado, trabalha desde 2006 no Agostinho. Mais um profissional que tem o orgulho de fazer parte dessa história. Desde 2006, ainda no primeiro período como professor PSS. Aí depois, com o concurso, consegui esse espaço, que é uma honra estar trabalhando aqui numa escola tão tradicional, com tanta história quanto Agostinho Pereira, que é uma das pioneiras, não só de Pato Branco, como também de toda a região. O Colégio Agostinho Pereira é uma das instituições com mais número de alunos dos que compõem o Núcleo Regional de Educação. O Colégio Agostinho Pereira, ele tem uma referência ímpar, né, para nós do Núcleo Educação, visto que ele comporta muitos alunos. Ele é um colégio bem antigo, um dos pioneiros aqui da nossa região. E nós temos professores aqui, desde professores bem antigos até professores novos. Temos uma honra de estarmos aqui hoje com a direção, com os professores e poder comemorar este momento. O colégio preparou uma agenda para o ano todo para comemorar o seu aniversário de 80 anos. São várias atividades culturais. A primeira delas aconteceu no anfiteatro. Foram diversas apresentações musicais dos próprios estudantes, que também fazem parte dessa história. Foi um momento para comemorar a data com estudantes, professores, todo o quadro de funcionários, autoridades, além do café da manhã que recepcionou os convidados. Afinal, 80 anos de história é motivo de orgulho para todos. Que venham mais 80 anos, que a gente possa ter essa administração, da direção, com muito êxito, né? E que os professores sejam sempre comprometidos da maneira como são. Aqui é a nossa família. Aqui eu me sinto muito bem. É a nossa casa, né? Então a gente trabalha com mais de 1.200 alunos aqui. São 105 entre funcionários e professores. Mas é uma família. A gente faz o que pode ter melhor para todos, né? Para que se sintam bem. E não tem. A gente passa a maioria do tempo aqui. Então aqui é a nossa vivência. Aqui é a nossa casa. A gente só vai para casa para dormir mesmo. O que é isso? A gente só vai para casa. Obrigado.